Fala pessoal, como sempre Sasuke, mais um vídeo para vocês E galera, hoje eu vou estar trazendo um tutorial pequenininho Aqui no Cantazes Studio, né galera? Ninguém me pediu, mas tipo, eu tive vontade de trazer Então, tá, pode ter até alguém que quis, né? Mas tipo, não me falou e tal, mas sempre queria, mas não conhecia meu canal e tal Então, aqui eu vou explicar para vocês como remover o ruído dos seus vídeos pelo Cantazes Studio Então, vamos abrir aqui um vídeo meu, né? Deixa eu ver Vamos, vou abrir aqui um vídeo e daí eu volto galera Voltei galera, eu tenho um vídeo aqui, ó O primeiro vídeo do Leandro Alves Beto, né? É, que eu vou deixar aí na tela ou na descrição o vídeo, né? Provavelmente vai estar aí na tela Então, vamos lá, né? A gente vai adicionar aqui, né? Beleza? Adicionamos Daí, mano, é muito simples Você só seleciona aqui, ó, vai em áudio E enable, não se remova Deu Tá pronto Espero que tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, né? Vou deixar aqui um trechinho Pera Eu vou... É... Para a minha voz, né? Daí eu... Vou deixar aqui, né? O vídeo Beleza Vamos... Ver como é que ficou Fala pessoal Eu sou Leandro Alves Beto Mentira, galera Meu nome é Héctor Não Mentira Meu nome é Leandro Alves Beto Dois nomes Eu sou um alienígena Oi galera! Não Tá Eu sou Leandro Mano Esse aqui vai ser um canal de vlog, galera Porque, mano, mano Já vamos apresentar o vlog, né, galera? Eu sei que eu só tenho, sei lá, 5 inscritos, né? Mas... Então, galera Perceberam que Se teve algum ruído ou não? Então Não teve nenhum, né, galera? É... Como vocês podem perceber Então Esse foi o tutorial, né? Se você gostou Deixe o seu like, né? É... Bem pequenininho Eu sei que o vídeo pode ter ficado grande Mas, tipo... É porque Até ver o bagulho e tal, né? Mas tá É... O vídeo ficou por aqui Se você gostou Já deixe o seu like, né? Compartilhe É... E nós, né? Falou! É... Legendas por TIAGO ANDERSON